A loja Avante vem com muitas novidades e os preços dos produtos ainda estão bem acessíveis. Garanta já sua camisa do time do coração. Além de ter vários acessórios esportivos, chuteiras, tênis, mochilas e até fones de ouvidos sem fio pra você fazer aquela caminhada. E o melhor, usando o meu cupom você ganha até 7% de desconto. Imagina, produto barato, de qualidade, ainda com desconto? É, existe. Loja Avante Conveniências. Links na descrição. E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Samuel K10 trazendo pra vocês mais um vídeo de desafio no PES. E hoje estamos aqui de volta no PES 2014 pra fazer o desafio do Mundial de Clubes, cara. Vocês pediram pra caramba, né? Já que eu ganhei Libertadores com The Strongest. Vocês pediram pra fazer o Mundial de Clubes contra o Real Madrid que foi campeão na temporada 2013 e 2014. É claro que se fosse pra acompanhar mesmo, era pra ser contra o Bayern de Munique, já que ele foi campeão em 2013. Mas como vocês pediram pra caramba pra fazer contra o Real Madrid, né? Então vai ser contra o Real Madrid mesmo, beleza? Vamos fazer aquele esqueminha. Já que não tem o Mundial de Clubes dentro do PES, a gente vai fazer aquele esquema da Libertadores. De pegar aqui o nosso time da Libertadores. E o jogo, o time deles, a gente pega a Master Liga, né? Que a gente salvou ali com o Real Madrid, beleza? Porque é o único esquema daí pra gente jogar aqui contra um time europeu, né? E sul-americano. Bora lá então, ó. Já é só ver o Real Madrid ali dentro da Master Hager. Eu vou carregar ele sem negociação nenhuma, né? Pra não ficar um time desfalcado. E galera, pra deixar esse desafio mais difícil ainda, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar meu time com a setinha aleatória e o Real Madrid com uma setinha vermelha. Pra ficar mais difícil ainda. E melhor, eu vou colocar 5 minutos, né? Bom, dessa vez eu tô aqui no emulador, então você vai ver umas travadas, né? Diferente do PS2, que não tava tendo travada nenhuma. Mas agora eu vou ser um pego mais travadas, justamente porque eu tô usando o emulador, beleza? Então é isso. Bora lá. Pra quem é novo no canal, já se inscreve. Deixa o like logo no começo que isso ajuda pra caramba. E é isso. Bora lá pro vídeo de hoje. Beleza. Bora lá então o nosso time aqui. Do The Strongest. Essa é saudade, hein, mano? Nem parece que eu joguei esse G. Dá uma saudade de jogar com esse time aqui, né? Embora seja um time fraco, é um time bom de se jogar, né, cara? Por isso que eu gosto pra caramba do The Strongest. Ele é o time mais fraco da Libertadores, né? A gente conseguiu vencer, né? Pra quem não viu, passa no canal, mano. O vídeo do desafio da Libertadores foi bem legal. Eu sei que agora que já falei que a gente já ganhou, mas passa lá pra vocês verem como é que foi a nossa trajetória da Libertadores. E foi bem legal, beleza? Eu sei que o Escobar tá o cassetinha azul, mas eu vou deixar ele aqui. Porque o Escobar ajudou pra caramba a gente a estar vencendo essa Libertadores, né? Bom, bora lá então, time escalado. Vou deixar esse cara aqui mesmo, vou deixar o Ayara ali. Cristaldo, beleza, Escobar. No segundo tempo, se o Escobar não for bem, eu coloco o Cunningham no lugar dele. Porque o Cunningham também é um mito, beleza? Então é isso, galera. Já deixou o like? Bora lá. Botei aqui no estádio do Escorpião, né? Já que foi a final da Libertadores também. E pra quem não sabe, o estádio do Escorpião é o Maracanã, né? Pra quem não sabe, eu também tô aqui dentro do PES 2014 oficial, tá? Não é nenhum patch nem nada. É 100% oficial, sem nenhum edit nem nada. Então é isso, vamos passar aqui porque esse começo aqui é o hino da Libertadores, então não faz sentido, né? Algumas placas de publicidade vão estar como Libertadores também, porque é o único modo de jogar, como já disse, contra um time europeu, beleza? Deixa eu colocar isso aqui de branco também e bora lá, começar o nosso desafio hardcore aqui no PES 2014. Vamos lá. Partida completa pra vocês, né? Pra vocês virem tudo também certinho como eu vou jogar, né? Então, até porque vai ser 5 minutos de partida. Vamos embora lá. Vamos por uma ali, tá com a setinha vermelha, tá? Então, tá mais difícil ainda. Cristiano Ronaldo. Olha o CR7 já. Errou o passo. Boa, Cristiano Ronaldo. Boa, Cristiano Ronaldo. Boa, Cristiano Ronaldo. Marcelo. Boa, Cristiano Ronaldo. Eita velho, os caras estão encostando a gente, a gente está pegando a bola. Não deixe ele passar, o balaço dele é caixa. A gente tem que fazer gol primeiro também, né? A maioria dos jogos da Libertador a gente venceu assim. Vocês estão ligados aqui, quando começam a perder é muito difícil conseguir reverter o gol lá cá. Bora, Uaiá! Bora, Mito! Sobe e mexe aquele balaço com o gol! Problema, nem para dificultar o goleiro ali. Vamos lá, Cristal do Reina Rulito! É mano, Reina é melhor que Luiz Fabiano. Ah, era para o Reina esse passo. Reina não, o Cristal do Fabiano. Ah não! Ah velho! Que isso, nem vi o Whisper ali passando. Boa garoto! Isso! Bora, Cristal do... Boa, Cristal do... Pro... Ah! Ih! 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 Ah mano! Travou ali! Ah, achei que ia dar certo! O Pepe dominou! Ah! Bora! Acabou o primeiro tempo já! Ah! 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 Por que a bola são tão fácil! Cristiano Ronaldo! Isso. Fim de primeiro tempo. Galera! O jogo é tranquilo né? Meio que pau a pau ali! Embora a Madrid não tenha finalizado... finalizados, mas a questão de trocar passe, posse de bola também, igual para igual, bora em cima, boa, ah não velho, não posso não, ele fica feio, ele fica feio não, precisam agora de mais apoio, ixi, olha o Benzema, boa parada, ah velho, não, 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 se fosse de cabeça, ia dar ruim demais, ah não, não, isso parada, dando uma de zagueirão hoje, parada, ah velho, achei que ele tinha dado certo ali, derrubaram o Osil, vixi, boa goleiro, vaca, mito, agora acabou a pressão, bora, nossa vez, vixi, vem bola, vem bola, vem bola, ali, ah cara, que isso, não, oia, segurei o quadrado para marcar, tá ligado, o Escobar, ah velho, vou tirar o Escobar, porque ele não tá entendendo, vou colocar o Kanigan, hum, acho que vou colocar o Salseiro também, que ele é pra esquerda, tá na esquerda, ele vai ficar bom, direito na verdade, boa, ah não cara, não time, ah não velho, poxa, ele ia gastar pro lado esquerdo do goleiro, o goleiro ia espalmar e o Cristiano ia pegar essa bola, cara, tá cada vez mais difícil, hein, olha só, não deixa, ah não, não velho, não velho, eu sabia, eu sabia que ia dar, pera merda, não tem como cara, não tem como marcar de cabeça direito, caraca, Benzema, e tá aí mano, gol do Real Madrid de cabeça, Benzema, ui, segurei, cara, também está merecendo né velho, ameaçando o jogo, basicamente o segundo tempo, olha lá, o time tá cansado já velho, o time tá cansado, errando o passe agora, e é cartão amarelo, acho que o jogador foi louco, isso no momento em que teve aquela entrada, está agora sob pressão, mas a verdade é que não vou ter entradas destas, que isso mano, boa Cristiano, ah se o Pepe não tivesse aqui cara, eu ia mandar aquele balaço de novo, gol e final da Libertadores lá do, Toluca, não espera tempo não, vou segurar o gol agora, pegando a bola, olha lá, tem que nem deixou tocar na bola, gente completamente conflito do jogo no segundo tempo, é do cansaço também né, setinha aleatória, é complicado, 우etal, mano, eu não consegui o desafio, porém foi um bom jogo, foi um bom jogo, Era meio impossível, né, cara Setinha aleatória, Ramadri Talvez aí o segundo time mais forte Dessa edição, do PS 2014 Com a setinha vermelha, é meio complicado mesmo Mas tá aí, foi um bom jogo E eu espero sinceramente que vocês tenham curtido, galera Deixa mais desafios aí pra eu estar fazendo Nos próximos vídeos, né Eu espero aí que a gente possa fazer Um desafio mais diferente, né Tipo, sem ser competições Mas coisas assim Ah, de faltas e tal Eu vou tentar fazer De faltas, né, desafios de faltas Muita gente me pede pra fazer também Tipo, fazer haste-trick de faltas e tal Vamos tentar mais diferenciar Pra esses lados assim, beleza Mas é isso, espero que vocês tenham curtido Vale desafio de competições também, né Mas Tentem diferenciar mais aí no pedido, beleza As sugestões Então é isso, tamo junto, valeu, falou e até a próxima